Aqui na sessão de ensinamentos no curta tênis, você vê Leander Quaiz, um dos maiores duplistas de todos os tempos, joga muito, você acompanha um pouco do treino dele aqui no U.S. Open, antes da estreia. Como você vê, ele está treinando a parte de fundo do quadro. E o parceiro dele, treinando a rede aqui. Ih! Ih! Já começou as habilidades. Começou a futebol arte, showman. Ele dando cola alta, companheiro de treino dele, até o Smash. Você deve ter percebido, lógico, que estão invertidos. Demais. Você está pegado. Você pode? Isso foi um pouquinho do treinamento de Leander Quaiz. No U.S. Open 2010